O tema Bombeiros Sapadores inspirou crianças e jovens de nove instituições que desenvolvem um trabalho continuo na área da inclusão social para a produção de carrinhos de regulamentos feitos a partir de materiais recicláveis. Esta iniciativa insere-se no projeto Rola Mais Ambiente, liderado pela Câmara Municipal de Setúbal, que visa sensibilizar a juventude para a reutilização de materiais e conservação do meio ambiente. Um dia diferente que foi vivido com grande euforia. Jorge Parrulas, bombeiro sapador de Setúbal, elogia os carros em concurso e sublinha que estas iniciativas são propícias para aproximar os bombeiros da comunidade. Houve uma visão muito grande ao tema, portanto, aos 225 anos dos bombeiros que nós propusemos e tem sido muito positivo. Os modelos têm uma originalidade muito grande, portanto, são ótimos e estamos a avaliá-los para depois atribuir os prémios que estão muito giros. É uma honra para os bombeiros ter estes pequenos jovens a apresentarem este género de coisas? Sem dúvida para a Companhia de Bombeiros e Chapadores de Setúbal, portanto, esta é uma iniciativa que tem uma grande visibilidade e aproxima-nos dos bombeiros da comunidade e das crianças em geral. Luís Brandão mostra-se satisfeito com esta edição. Questionado sobre a segurança do evento, garante que esta é assegurada pelas instituições e também pelas instruções que são dadas. Faço uma avaliação extremamente positiva da participação das instituições, na forma empenhada de como decoraram os carrinhos. Quanto à segurança, obviamente que são feitos, poderá sempre, como acontece naturalmente, um despiste, mas como também se pode ver, não há problemas de maior. Os carrinhos, há um regulamento e normas de construção dos carrinhos, portanto, os carros têm que ter certas dimensões, os eixos têm também certas dimensões definidas, o próprio diâmetro dos regulamentos está pré-definido, depois, obviamente, também compete a cada instituição, obviamente, a zelar para que esse material seja revisto. Os carrinhos, muitos, são reaproveitados de ano para ano, portanto, têm que ir à revisão, têm que ir à inspeção periódica obrigatória, quase. Têm travões de mão, também, caso de emergência, os travões também funcionam, também ajudam. Os cuidados normais que há a ter, esta explicação também que é feita aqui no início, o tentar que eles não vão aparecer uns dos outros, portanto, há, obviamente, sempre riscos associados nestas atividades, como em todas as outras que se fazem. Miúdos, terem a oportunidade de conhecerem miúdos de outros locais, a questão de trabalhar algumas regras. António Russo, participante, explica as funções que desempenhou e deixa uma mensagem de esperança para a equipa. Então, tu hoje, o que é que fizeste? Empurrei um amigo meu, fizeram o melhor possível e tentaram esforçar-se, não conseguimos o melhor, mas para a próxima será que podemos conseguir. Os bombeiros chapadores surpreenderam os mais pequenos com o banho de espuma que foi recebido com o algrí.